Fala povo, aqui é o Fou, e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre a nova criatura Wither. Deixa eu digitar o nome dela pra vocês aqui. Wither, olha só, é uma criatura nova que eles adicionaram. É como se fosse um chefão, porque ele é difícil pra caramba. E eu não dei muita atenção, porque eu não achei tão interessante aquela criatura. É aquela criatura que voa, tem três cabeças, etc. Mas agora ela ficou útil pra gente, pessoal. Sem ela, a gente não consegue construir esse quadrado aqui, esse quadrado, esse bloco, que é o Beacon. O Beacon é o quadrado, é o bloco que vai ficar em cima das pirâmides. Aquelas pirâmides que te dão regeneração, velocidade, você minera mais rápido, que te dá bônus, né? Se você ficar em volta delas. Mas enfim, então por que a gente precisa desse Witherfall? Por que diabos a gente precisa desse Infeliz pra gente conseguir construir esse Beacon? Porque ele derruba Estrela do Nether, pessoal, olha só. É só ele que derruba essa Estrela do Nether, e você precisa disso pra construir o Beacon. Isso tá ficando de noite. Mas enfim, como que a gente Summona e Invoca? Esse Chefão, ele não Spawn, ele não nasce em nenhum lugar. Você tem que Invocar ele, tá? Pra Invocar ele, você precisa desse bloco, e você precisa três dessas cabeças, pessoal. Você precisa colocar três cabeças em ordem aqui. É como se fosse Invocar um Golem, né? Um Golem de Ferro. É o mesmo formato, só que em vez de uma cabeça, só você coloca três. Essa cabeça aqui, pessoal, ela cai no novo Esqueleto que fica no Nether. Vou mostrar pra vocês agora, antes da gente conseguir Invocar esse Chefão, que é o Wither. Finalmente achei um, pessoal, tive que rodar o Nether inteiro pra achar só esse cara aqui. Ele é muito raro mesmo. Então, se você quiser construir um Beacon, pessoal, você vai ter que ralar mesmo, tá? No modo sobrevivência. Obviamente, se você for no modo criativo, daí você simplesmente Summona o cara, né? Invoca o Chefão trapaceando aí com todo esse inventório. Mas enfim, olha só. Então, o cara é muito raro. Eu espero que mais pra frente eles mudem isso, tá? Deixa o cara um pouquinho mais fácil de achar. Porque ele foi o único que eu achei. Eu fiquei uns 10 minutos procurando, pessoal. E só ele que derruba essa cabecinha aqui, que você precisa de três, né? Então, vamos matar ele pra ver o que ele derruba. Eu sei que ele derruba ossos e carvão. Agora eu não sei o que ele... E essa cabecinha também. Agora eu não sei o que mais ele pode derrubar. Eu não quero que você caia na lava, meu amigo. Eu quero que você fique aqui. Olha só. Tá, ele não derrubou a cabecinha. Então, a chance de ele derrubar a cabeça ainda não é 100%. Então, é mais difícil ainda, pessoal. Além de ser raro, não é 100% de chance de cair essa cabeça. E o meu computador tá travando, na verdade. Porque ele tá carregando o novo mapa, pessoal. Mas, enfim. Vamos voltar, então, pro outro mapa. Pra gente invocar o chefão. Voltando aqui no mapa, então, é assim que você invoca ele, tá? Você precisa de três cabecinhas. E daí, colocando a do meio, ele vai aparecer. Mas a gente não vai fazer isso aqui fora. A gente vai fazer aqui dentro. Eu tentei prender ele, pessoal. Mas não tem como prender esse cara. Ele é muito forte. Ele vai quebrar tudo isso daqui. Então, eu queria mostrar pra vocês como que isso funciona. Olha só. Beleza. Ele tá sumonado. Ele começa com pouca vida, mas depois ele recarrega até chegar no topo. E daí, sim, ele começa a atacar você. Olha só. Beleza. Ele tá cheio. Agora a gente vai atacar ele. Eu vou mostrar pra vocês como que ele quebra isso aqui facilmente. Olha só. O cara quebrou o negócio de obsidiana. Na maior facilidade. Mas, enfim. Então, enquanto ele tem duas fases, pessoal. Enquanto ele tá no ar, você pode atacar... Opa. Não desse jeito, né, cara. Vamos tacar flecha na cabeça dele. Olha só. Então, você pode usar flecha nele, tranquilo. Mas eu vou aqui, como eu tô no modo criativo, vou trapacear e vou descer a espadada nele, né. Olha só. Ele é muito forte mesmo, tá, pessoal. Creio que sozinho você vai demorar muito pra matar ele e é capaz de você morrer. Eu quero que ele chegue na segunda fase. Que é... Olha só. Essa é a segunda fase. Quando ele chega pra baixo da metade da vida dele. Ou seja. Essa é a fase que ele desce, tá. Ele vai no chão pra lutar contra você, ó. Pode ver que se você usar flecha nele, ele tá totalmente imune. Olha só. As flechas rebatem quando... E é fácil de ver também que ele chegou nessa fase. Que ele tá na metade da vida. E também ele tem esse negócio do lado aí. Esse tipo de aura. Então, nessa fase, ele vai te seguir no chão. Com certeza, tacando bombas na sua cabeça direta. Que eu tô no modo criativo, por isso que ele não tá fazendo isso. Mas enfim. Esse é um monstro muito difícil de se matar, pessoal. Caramba, olha só. Toma, garoto. Toma. Morreu. Beleza. Olha só. Estrela do Nether, pessoal. E com isso daqui, você cria aquele... Aquele beacon. Vamos ver como que cria aquele beacon. Que eu não sei agora como que faz. Se eu não me engano... Pera aí. Deixa eu procurar no Google, pessoal. Eu já volto. Beleza, pessoal. Pra você construir um beacon. Você vem aqui. Você coloca um chão de obsidiana. Você coloca a estrela no meio. Depois você coloca um vidro em volta. Olha só. Olha que beleza. Você construiu um beacon. E eu quero mostrar uma última coisa pra vocês que tem relacionado... É relacionado à inteligência artificial agora das criaturas. Dos zumbis, esqueletos, etc. Eles catam coisas do chão, pessoal. Olha só. Eu achei bem interessante isso. Eu até esqueci de falar no snapshot, né? Que eu fiz um vídeo de snapshot. Esqueci totalmente esse detalhe. Vamos escolher um zumbi. Vai, o zumbi tá ótimo. Só um zumbi tá ótimo. Beleza. Vamos colocar eles aqui. Coloquei eles na sombra pra eles não morrerem, né? E vou jogar o arco nele. Vamos ver. Olha só. Ele pegou o arco, caramba. Olha só. O de trás pegou o arco. Olha que filha da mãe. Tome minha espada, cara. Pode pegar a espada. Pega a espada, meu amigo. Tá do seu lado aí, ó. Deixa eu jogar aqui. Pega. Pega a espada. Pega a espada. Olha só. O cara que pegou a espada. O cara que tava pegando o arco. Então é isso daí, pessoal. Era só isso que eu queria mostrar pra vocês. A gente conversou um pouco sobre a criatura. Eu não tava dando muita atenção pra criatura, né? Mas enfim. Falou, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta, favorita, compartilha no Facebook. Pessoal, dá um joinha pra dar um suporte no canal. Principalmente o joinha e o favorito, que são os que divulgam o canal. E eu espero que vocês estejam tendo uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo. E até a próxima, pessoal. Falou! Falou, pessoal! Falou, pessoal! Falou, pessoal!